O que é que aconteceu à Ritinha? Bem-vindos ao Coliseu. Nine Inch Nails pela primeira vez em Portugal em dose trícola. Quem és fã de Nine Inch Nails? Mais de uma década. O que é que te fascina dos Nine Inch Nails em palco? O Trent Reznor é um animal de palco. E uma das coisas que me impressionou mais foi apesar de conhecer os discos ao vivo, os DVDs mas sabemos que o som pode ser arranjado. É ver como a voz dele se mantém ao nível dos discos quer de estúdio, quer ao vivo. É um espetáculo imocável. Podemos dizer isso, acho. Cinco estrelas. Há quanto tempo é que ouves Nine Inch Nails? Há uns cinco ou seis anos. Estás com a t-shirt errada? Mas agora a Metallica se combina com todas as bandas que existem. As coisas boas que este concerto me faz sentir servem para que eu possa esquecer tudo o mal que me acontece ao longo da minha vida. Portanto, isto se fosse uma vez por semana acho que eu viveria até aos 200 anos. E Nine Inch Nails é algo que faz parte da minha vida e que faz com que eu seja mais feliz do que aquilo que poderia ser se não os conhecesse. E o que é que achaste do alinhamento? Do alinhamento? Gostei porque tocaram músicas antigas do Pretty Eight Machine, o primeiro disco. Foi o que eu achei ótimo. Foi a primeira vez que eles vieram em Portugal. Correspondem às tuas expectativas? Podiam mais um bocadinho, mais umas quantas músicas. A interação com o público do Trent foi mesmo uma coisa do outro mundo. Qual era a música que eles podiam ter tocado e falharam. Perfecto, droga. Penham-me, Nine Inch Nails, outra vez!